Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com os vereadores Laguardia Barreto e Cátia de Barrem, ambos do MDB e SPMDB, que vão falar um pouquinho sobre algumas novidades para o município, dentre elas, um carro para assistência e também uma emenda parlamentar destinada ao hospital. Cátia, gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal de casa, pode começar por esse carro da assistência, que foi muito importante. Boa tarde. Realmente, eu e o colega Laguardia, do MDB, estamos muito contentes com a aquisição desse veículo para assistência social, que é um Citroën, e foi uma aquisição através do deputado Peronde, do MDB, junto ao Ministério da Cidadania. E não houve nenhuma contrapartida da Prefeitura. Então, eu acho que vai ser bem útil para assistência social, até eles realizam um ótimo trabalho aqui na cidade. E o outro recurso também é R$ 120 mil, que é a saúde, que vai ser aplicado no Hospital Nossa Senhora do Carmo, através do deputado Giovanni Feltz. Que até tem aqui, o que eu não sei se seria interessante, o que vai ser, está em processo. Esse valor já está liberado, estão fazendo... Sim, o carro já está aqui, e essa parte que vai ser comprada está em processo de licitação, que seria um berço hospitalar com grades, um bisturi elétrico, três cadeiras de escritório, cinco camas hospitalar, dois carros maca avançado, reanimador pulmonar manual adulto, reanimador pulmonar pediátrico, suporte de soro 7, e mais... O ventilador pulmonar, que esse é muito importante, né? É, PCométrico e vulnométrico, um. Sim, então... Então, seria isso aqui, que fecharia os R$ 120 mil, através do deputado Giovanni Feltz. Sim, aproveitando até esse gancho da saúde aí, tem as questões das ambulâncias, é importante salientar para o pessoal, né, que uma das ambulâncias, a que foi, por último, em conjunto com os vereadores ainda, ela ainda não está em uso, né? Sim, essa ambulância da emenda impositiva, que foi o 50% para a saúde, o que acontece? Tem toda uma parte burocrática, então está faltando o seguro, não pode rodar, né, não pode fazer atendimento sem ter o seguro, mas o executivo já está providenciando. Ok. Laguardia, esse carro da assistência aí foi num valor, foi R$ 58 mil, né, se não me engano, a importância desse carro aí para dar um suporte maior ao pessoal da assistência? Um boa tarde a todos, queria deixar registrado que todas essas, o que veio para a TAPES, antes dessa ida à Brasília, que foi a primeira ida, eu e a vereadora Kátia fomos, entendeu, na prefeitura e procuramos saber quais eram as dificuldades do município, as principais dificuldades, entendeu? E aí, em relação a esse carro, lá, né, nos surgiu até, fomos visitar o, fizemos uma visita ao gabinete do Peronde, e aí onde é que surgiu, né, essa parte do carro. Em relação à saúde, aí que eu quero dizer, é que procuramos saber quais eram as dificuldades, né, e aonde poderíamos nós alcançar e fechar esses R$ 120 mil, que não é muito, mas o que eu vou dizer? É a forma, entendeu, de ver o básico, as coisas mais emergenciais, entendeu, e tentar dar o suporte e o nosso apoio ao município, onde é que é o nosso objetivo. Acho que ficou claro, né, e até já para também comunicar, né, transparência, como o pessoal gosta, às vezes nós somos muito criticados em função de diárias, de saídas, mas tem um retorno, né, não é em vão. E outra coisa, até agora, a partir do dia 9, eu estarei em Brasília, juntamente, vai alguns vereadores agora, depois vão outros. Primeiramente vai eu, o Leonardo, a Verônica e o Sérgio Ivan. E já temos uma agenda bem extensa. Eu posso falar da minha agenda, que é com o deputado Perondi, com o deputado Giovanni Feltz, com o deputado Márcio Biolk, que todos já assinaram, já nos deram algumas emendas, né, e vão dar mais. E também tem no Ministério da Cidadania, com o ministro Osmar Terra, no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde e do Turismo. Agora, já é para os próximos dias, já? Dia 9 de abril. Abriu, 9 de abril. Tá certo. Sobre a licitação do hospital, tem uma data de... ou ainda não? O processo já está andando, mas eu não sei te dizer, né, quantos dias... De novo, voltando ao mesmo, a mesma pauta em relação a idas à Brasília, às vezes eu sei que a dificuldade no município são várias, são várias. Nós todos somos sabedores em relação ao que a população quer, que é pavimentação, emprego. Só que aonde tu vai uma ida à Brasília, às vezes não é como a gente quer. Então, é como... vamos falar no modo grosso, entendeu? O que vem, a gente abraça, né, Cátia? Então, nós fomos lá, entendeu? Não tinha, no momento, para nós, a verba para pavimentação. Então, o que surgiu foi isso. Então, mas a expectativa e a ideia é sempre trazer algo melhor para o município. E uma das coisas que nós almejamos é pavimentação e emprego. Então, deixando bem claro, entendeu? Que, conforme eu vou repetir, né, o que vem é bem-vindo, né? A gente vai correndo atrás de muita coisa, mas às vezes não se consegue tudo. Mas o objetivo sempre é o melhor município. E uma das metas e um dos nossos objetivos, né, Cátia, é pavimentação e emprego. Isso aí é uma prioridade para o nosso município. Não quer dizer que indo à Brasília é garantia que volte com isso, né? Mas pelo menos esses 120 mil aí, supriu pelo menos a necessidade da saúde, né? Quer dizer que numa próxima ida tenha sorte e consigo... Mas sempre peleando pela essa pauta, sempre peleando pelo objetivo. É importante a gente salientar e sempre trazer a público tudo isso, porque, assim como os vereadores, eles são cobrados, obviamente, né? Isso é uma coisa que eles já estão acostumados já, mas é muito bom mostrar o serviço sendo feito e aonde está sendo empregado. Então, parabenizo vocês pela conquista. E é sempre importante a gente estar aqui mostrando, e a Lagoa TV faz isso com todos os vereadores, que tem gente que às vezes não gosta, né, ou que não quer falar, mas é importante a gente mostrar. E isso é uma transparência. O povo está sabendo ali item a item onde está sendo investido. O carro, eu acho que já... Eu não sei se já vai estar rodando, já, Lagoa de Carro? Não sei se... O seguro também é. Também é seguro. Falta só o seguro ali também. Então, é importante saber de onde veio, né? E deixar bem claro aí, foi o... Do 120 mil, foi o deputado... Giovanni Feltz. Giovanni Feltz aí que deu essa emenda parlamentar aí em benefício da comunidade Itapense. Giovanni Feltz. Tchau, tchau.